Música 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 Novela, eu gosto muito de assistir, mas de fazer, ninguém nunca me convidou, e eu não faria também. Ah, exatamente, teve uma música minha que entrou no filme, na novela Os Ricos Também Choram, que foi Nossa Casinha, exatamente, foi ótimo, foi uma ótima experiência. Que a gente não vai conseguir Mais esquecer Nossos momentos O nosso tempo Como era lindo o nosso amor Nossa casinha lá no alto da montanha O nosso amor era cheio de paixão Mas hoje vejo tudo, tudo acabado Você pro lado e eu em outra direção E esta saudade apertando o meu peito Não vejo jeito de ainda ser feliz assim Amém